Olá, muito boa noite pra você. O Triângulo Atlântico é o tema da 11ª edição da Bienal de Artes Visuais do Mercosul, que vai reunir obras de 70 coletivos e artistas latino-americanos, africanos e também europeus entre 6 de abril e 3 de junho no MARGS Memorial do Rio Grande do Sul, Santander Cultural, Igreja Nossa Senhora das Dores e também na Praça da Alfândega. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e esse é o Debate TVE, que já está começando. A gente lembra sempre que o Debate TVE está sendo transmitido ao vivo também no site da Fundação. Estamos recebendo hoje o presidente do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Paulo Amaral, e também o crítico de arte e curador da Bienal, Alphonse Hugg. E você, é claro, está convidado a participar ligando através do nosso WhatsApp 984516352. Bom, eu vou começar perguntando então para o Alphonse, então, a questão dessa ponte que a 11ª Bienal está fazendo entre América, África e Europa. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Paulo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de volta. Eu tive uma pequena participação na 4ª Bienal, que, aliás, foi a primeira que saiu um pouco do Mercosul. Vocês sabem que a Bienal, historicamente, tratou dos países do Mercosul. Mais tarde, subiu também para a Venezuela, Colômbia e outros países da América Hispânica. E, desta vez, a edição lança o olhar para todo o Oceano Atlântico, que, obviamente, inclui a Europa e África. Então, o Bienal terá 70 artistas, vários deles da África, alguns afrodescendentes brasileiros, que, talvez, uma novidade também, e arte indígena. Então, uma nova abordagem, até porque a formação do Brasil se deve muito a ser bem conhecida, não digo nenhuma novidade, às influências europeias e africanas. E o legado africano está sendo discutido como nunca antes no Brasil. Eu só quero lembrar a descoberta do cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que foi, até o século XIX, o maior mercado de escravos das Américas e, talvez, da história. É verdade, bem lembrado. Com mais de um milhão de pessoas sendo vendidas. O cais do Valongo. Lá, se estabeleceu uma pequena África, com alguns museus, monumentos, uma vida cultural, que se, ironicamente, descobriu essa área toda com as escavações que foram feitas antes da Olimpíada. E foram descobertos alguns restos daquele mercado e também do cemitério dos pretos novos, por exemplo. Então, acho que é um momento bastante propício de discutir não só esse legado que vem de dentro do Brasil, mas também as influências que vieram da África. A arte africana, que estou acompanhando desde os anos 80, melhorou muito, aumentou em quantidade e qualidade nas últimas, eu diria, duas décadas. Sobretudo na África do Sul, mas também na Nigéria, onde morei até o ano passado. Mas também no Senegal, Benin, em Gana, no norte da África. Então, isso vai dar o diferencial desta edição. E a gente, veja bem, a gente não convida esses artistas por serem politicamente corretos. É, eu ia lhe perguntar a sua escolha. A gente convida eles pela qualidade artística, que não deixa nada a desejar com a outra arte internacional ou brasileira. Entendi. Fui convidado a fazer uma curadoria só de arte africana no CCBB, que neste momento está no Rio de Janeiro, com 20 artistas africanos. No mesmo lugar, com o mesmo orçamento, mais ou menos condições muito parecidas, fizemos uma mostra da nova arte de Berlim. Agora, como você sabe, a arte de Berlim é considerada a melhor na Europa. Se eu comparo as duas mostras de forma imparcial, eu sou obrigado a dizer que a mostra da arte africana é melhor do ponto de vista qualitativo. Ah, é mesmo? Chega. Declaração forte. Chega, pois é. Mas isso é, isso deveria servir até como uma certa lição. Há alguns artistas metropolitanos de Londres, de Nova York, de Paris, de Berlim, que se acham, digamos, como estando no centro da atenção mundial. Um dos melhores artistas dessa mostra, que também vai estar na Bienal, no Santander, é um jovem de Gana, de descendência musulmana, Ibrahim Mahama, 28 anos. Ou seja, extremamente jovem para um artista com carreira internacional, que já passou pela Bienal de Veneza e a documenta de Kassel, na Alemanha. Ninguém conhece Tamale, nem eu, que viajei muito na África. É uma cidade no norte de Gana, onde tem praticamente nenhuma infraestrutura de artes visuais. Não tem museu, não tem crítico de arte, não tem Paulo Amaral, não tem Cláudio, não tem jornalista, não tem galerista, não tem colecionador. Como é que faz? Então, como é possível que haja um talento dessa magnitude num lugar como Tamale? Claro, no Interim, ele já tem galeria em Londres, e eu só quero dizer, e tem outros exemplos de um fotógrafo que também está no Marx, Leónz Rafael Agbogello, do grupo étnico Yorubá, como sabemos, os Yorubás tiveram uma certa influência no Brasil, sobretudo na Bahia, porque também ele vem de Benin, do país Benin, não da cidade de Benin, que está na Nigéria. Mesma situação, país pequeno, país pobre, sem muita infraestrutura, embora um pouco melhor do que em Gana, e com fotografias de ótima qualidade. Isso aí só para dar uma ideia do como a chamada periferia é capaz de produzir. Depois eu vou lhe perguntar, então, Alfonso, como é que nós conseguimos encontrar esses artistas aí, como é que foi a escolha desses artistas. Mas antes eu quero fazer com o Paulo aqui uma comparação. Então, nós estamos chegando na 11ª Bienal. Como é que está a Bienal hoje, comparada com as outras edições, desde que ela começou? O que mudou hoje nessa 11ª Bienal em comparação com as outras, Paulo? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Alfonso. A mudança fundamental realmente diz respeito à inclusão da África. Porque a nossa visão, eu sempre digo isso e eu acho que as pessoas devem imaginar isso no geral, a nossa visão de arte aqui no Brasil, na América em geral, ela é muito sob o ponto de vista mercadológico. Todo mundo quer saber quanto é que custa o mercado. É a questão da galeria, aquilo que é moda, quem é quem, etc. E há um olhar muito, vamos dizer assim, pouco fixado na arte essencial, feita, como disse o Alfonso, por duas pessoas que ele deu aqui, como exemplo, em lugares longínquos onde não há artista, não há galeria, não há nada. Então, essa visão, ela transforma essa Bienal, ela enriquece a sequência das edições das Bienais com a inclusão da África. De fato, isso é um fato novo que tem que ser celebrado. Eu participei de todas as Bienais, seja como conselheiro ou como diretor pelo Estado, em outras épocas que eu também dirigi o Marx, eu era conselheiro pelo Estado. Hoje, por uma questão estatutária, não se pode participar das duas entidades. Então, já na última Bienal, pelo fato de assumir o Marx, eu tive que me demitir, pedir renúncia desse cargo. Mas eu vivi muito bem dentro da Bienal e entendo bem como se deram essas modificações. Como sucessivamente ela foi se transformando, como disse o Alfonso, era uma Bienal inicialmente para, era a Bienal do Mercosul, até se pensou, não sei, da Bienal, de estar no momento, mudar o nome da Bienal do Mercosul. Ah, é? Foi um candidato mudar o nome? Sim, isso foi muito pensado. Até se fazer Bienal de Porto Alegre, já porque a Bienal do Mercosul acontecia em Porto Alegre. E o Mercosul também foi perdendo, são importantes. É verdade. Porque, na prática, o Mercosul é uma quimera, não é? Foi uma coisa que ficou no ar. O Mercosul é um negócio meio estranho. Se ele vai ao Uruguai, tem que passar pela alfândega e mostrar quantos pedaços de linguiça ele leva para cruzar a fonteira. Isso não é. Não existe. Não é Mercosul. É. Então, começou isso a mudar e também, claro, também por essa questão de mercado, também pela questão da importância de uma Bienal, que é uma das boas Bienais do mundo, a Bienal do Mercosul, começou a se atrair outros polos, os americanos, os mexicanos. Então, abrangendo países que não pertencem ao Mercosul. O Mercosul são poucos países. E depois foi para a Europa, de fato, e hoje traz a questão da África, que nunca foi trazida. Eu não me lembro, sinceramente, não tenho lembrança de, pelo menos em ênfase, terem abordado a questão africana. E, de fato, o nosso país foi construído, em grande parte, pelo escravo, pelo sacrifício escravo. E como é que a gente pode, então, agora a gente está falando da África, como é que foram escolhidos, então, Alfonso, esses artistas em lugares tão assim que não têm essa intimidade, como você falava antes, com a arte? Eu tive a oportunidade de trabalhar duas vezes na África para o Instituto Goethe e duas vezes em Lagos, Nigéria, que hoje é a maior cidade da África, maior que Cairo até, mais de 20 milhões de habitantes. Uma vez, primeira vez, nos anos 80, e agora, já no final da minha carreira, já praticamente aposentado, me pediram que eu voltasse para a Nigéria, porque é um lugar considerado difícil, e muito difícil achar alguém que aceite trabalhar lá. É, por vários motivos. Pode ser insegurança, pode ser o clima, pode ser malária, pode ser um monte de impedimentos. Então, mas isso me deu a oportunidade de poder pesquisar, não só na Nigéria, mas pude viajar também para a Gana, a Costa de Marfim, Senegal, este é a Bienal de Senegal, que é a maior. Se compara, talvez, um pouco com a do Mercosul, uma Bienal boa, África do Sul, algumas vezes Angola, São Tomé e Príncipe até. E o mais interessante é que, atenção, Tomé e Príncipe, não sei se vocês se ubicam bem, onde fica no Equador, uma ilha entre a Nigéria e Angola, mais ou menos. Bem acima do Equador. Fui lá. Eles têm uma pequena Bienal, eles têm produção artística. Vamos mostrar um vídeo de São Tomé e Príncipe. Para você ter uma ideia, digamos, da diversidade que existe hoje, até nos lugares mais improváveis. O que que há já há. Curiosamente, nos anos 80, já descobrimos um escultor ganês, Elanatsui, que agora mora na Nigéria, ele vai estar na Bienal. Eu tinha perdido um pouco o contato com ele, nos últimos 20 anos. Melhorou muito a obra dele e, então, vai ser um grande prazer. Agora, já ele é maior de idade, acho que tem 70 anos. Vai estar no Santander com uma grande instalação. Então, digamos, alguns artistas revisitados até desde a época dos anos 80. Quando eu trabalhei em Berlim, na Casa das Culturas do Mundo, que foi dedicada à arte extra-europeia, ou seja, da Ásia, da África, da América Latina, também pude mostrar a arte da África do Sul, alguns outros artistas da África subsahariana. E, ao mesmo tempo, uma coisa boa a acontecer no Brasil. Porque vocês, eu não vou comentar muito a situação brasileira, até porque sou estrangeiro, embora agora com residência no país... Depois eu vejo o seu sotaque. Você é de onde, Alfonso? Não, é só alemão. Mas, aqui no Brasil, qual é a relação do Brasil? Não, eu morei no Rio durante 13 anos como diretor do Instituto Goethe, mais uma vez. E também morei um pouco em São Paulo, quando era curador da Vinal de São Paulo, em 2002 e 2004. Então, não vou entrar agora, digamos, na análise do Brasil, mas sou obrigado a constatar algumas coisas positivas, porque vocês gostam muito de haver o lado um pouco problemático, digamos. É, um pouco bastante. E se vocês entendem melhor do que eu, mas eu sou obrigado a dizer o seguinte. Acompanhando um pouco a produção brasileira, mas também hispânica, dos vizinhos. E, no caso do Brasil, sobretudo dos artistas afrodescendentes, que 20 anos atrás simplesmente não havia. Havia alguns artesãos, como o mestre Didi, da Bahia, que faz as culturas com forte conotação religiosa, candomblé. Isso havia, mas a arte contemporânea em si, muito pouco. E isso melhorou. Então, hoje você consegue ter facilmente uns 10 artistas, digamos, afrodescendentes brasileiros com nível internacional, que podem estar praticamente em qualquer lugar do mundo, em qualquer binal do mundo. Então, essas são coisas positivas. Porque, veja bem, artes visuais, tradicionalmente no Brasil, pela minha observação, era domínio da classe média branca. É verdade. Muito mais do que a música, do que o esporte, do que talvez a dança, do que talvez a literatura. Isso, felizmente, mudou. Então, um amigo meu, por exemplo, que é negro, é gerente de uma galeria em São Paulo, hoje. Isso também foi impensável, digamos, 10, 15 anos atrás. Então, lá até houve um certo avanço. Uma aproximação. Sim. Por isso, esse triângulo agora é uma possibilidade. A arte africana melhorou, a arte afro-brasileira melhorou, mas não vamos convidar só afrodescendentes, não. Obviamente, tem artistas de todas as... todo tipo de descendência, no caso do Brasil. Bom, a gente falava ali, Paulo, o Alfonso comentou sobre a questão econômica e política conturbada. Essa situação refletiu, reflete na questão da produção, por exemplo, de uma Bienal? Sim, evidentemente, essa Bienal está sendo feita com menos recursos. Eu chamei, até num texto que eu escrevi, que está para ser publicado, uma Bienal com os pés no chão. Porque a primeira Bienal do Mercosul aconteceu com um orçamento de quase 20 milhões há 20 anos atrás. Um belo orçamento. Já pensou o poder? É, é verdade. Era uma coisa impressionante. Um belo orçamento. Ela aconteceu em mais de 20 lugares. Toda a cidade realmente foi uma Bienal chocante, porque foi a primeira, foi impactante. Eu lembro, sim. Depois das outras se esperou mais, enfim, mas era um tempo de glória, porque naqueles dias havia uma disposição muito grande do governo do Rio Grande do Sul em fazer essa Bienal. Porque essa Bienal, a primeira, aliás, a ideia da Bienal foi gestada entre pessoas que trabalham empresários, enfim, mas teve um grande incentivo do governo de então, que inclusive conseguiu, a fundo perdido, recursos para reformar o Marx completamente. O Marx era um museu destruído, era um museu que não existia fisicamente. E eu fui diretor nessa época, acontece que eu sou engenheiro também, além de artista, então o governador me convidou na ocasião, porque eu tinha esse duplo olhar, que poderia ajudar. Enfim, foi feita essa reforma, e foram instalados, na esteira disso, vários equipamentos, como o Santander Cultural, que se transformou já na segunda Bienal, com um dos espaços, o Cais do Porto, enfim. Então havia dinheiro para isso, e isso aconteceu no momento em que floresciam no Brasil, iniciavam as leis de incentivo à cultura, a Lei Rouanet, sobretudo, e também a LIC, aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, essas leis existem, mas as empresas não têm lucro. Sim. A situação, então, econômica, difícil, enfim, eu já não falo da situação política, eu falo mais da situação econômica, que também uma reflete na outra, ela determinou, vamos dizer assim, uma série de dificuldades, de obstáculos para se conseguirem recursos. Então, os recursos são mais escassos, tem que se fazer uma Bienal mais com o pé no chão. Mas o que não se pode fazer é parar a Bienal, porque a Bienal... Se cogitou? Se cogitou isso ou não? Não, nunca se cogitou, eu já que saí do conselho há algum tempo, já se cogitou uma vez de parar e pular um ano. Aqui ela pulou meio ano por uma questão administrativa que não coincidiu que se pudesse encontrar tempo, o presidente atual, Gilberto Schwartzman, que é um grande gestor, pudesse encontrar tempo para captação e também porque essa Bienal não teve da administração anterior um diálogo com as entidades que abrigam a Bienal, que substancialmente são Santander e as entidades do Estado. E o que é que aconteceu? Não foi reservado nenhum espaço para a próxima Bienal. Não sendo reservado nenhum espaço para a próxima Bienal, os espaços foram ocupados por essas entidades. E na hora ele queria fazer, naturalmente ia repetir, mais ou menos em outubro, novembro, na época da Bienal, mas não dava mais, porque nós já tínhamos uma programação. Já, já. Então, se nós sugerimos, o Carlos Trevi, do Santander, e eu, reunidos, nós sugerimos que a Bienal fosse feita no próximo ano, esse ano, no momento em que pudesse acontecer, de fato, sem maiores percalços. E foi aceita essa ideia. E com essa hipótese, tanto o Marx quanto o Santander puderam ser entregues à Bienal totalmente. Aqui eu quero só fazer uma pequena observação. O Santander não é um museu. O Santander é uma casa de cultura, de excelência. O Marx é um museu. O Marx, na minha opinião, como qualquer museu, não pode deixar de mostrar o seu acervo. Então, eu pedi ao Alphons, cedemos no contrato a parte de baixo do Marx, mas pedi ao Alphons que ele, em cima, fizesse uma extensão, fizesse a própria Bienal, com obras também do Marx. Perfeito. Então, ele está agora fazendo um mix lá. Tem uma sala que vai ser Debré, com obras do Marx. Tem outra sala que é o André Severo e obras de artistas gaúchos, enfim, gaúchos cariocas. Não tem nada de gaúcho nessa história da Bienal. Então, é, isso é importante dizer, porque muitas vezes a primeira Bienal suscitou uma grande discussão que não havia artistas gaúchos, como se tivesse que havia artistas gaúchos. Então, nós sofremos esse problema do gaúchismo. Pois é. A gente estava falando aqui sobre a questão dos espaços, né? Para o artista, Alphons, aproxima mais, como é que, quem passa por uma Bienal, esses artistas, por exemplo, não muito conhecidos, isso impacta na vida depois desses artistas, dá um ganho na carreira deles? Ah, com certeza. Sobretudo, ou seja, a mãe de todas as Bienais é a de Veneza. Se você participa lá, isso dá um grande salto para frente. A Bienal de São Paulo também. Mas acredito que a Bienal do Mercosul, sendo a segunda em importância no continente, na América do Sul, ela também tenha alguma alavanca para a carreira do artista. Por isso, na verdade, não foi difícil encontrar participantes, né? Tanto no Brasil como fora, é sempre... Apesar de todo o debate do esgotamento do modelo de Bienal, que eu nunca entendi esse debate, mas existe. com mais de 100 Bienais hoje pelo mundo, ainda é um modelo sexy, eu diria, né? Para o artista... Funciona. Funciona, porque muitas vezes são obras encomendadas, que às vezes os museus não podem bancar, né? Obras de grande porte, algumas delas vamos ter, inclusive, no Museu do Paulo e no Santander, obras de um certo investimento importante, como o LED Wall da Marta Atiense, é um vídeo gigante com oito metros por três, sabe? Como parede LED. Então, essas são obras, digamos, que necessitam um certo investimento que fora de Bienal, talvez seja difícil, né? Conseguir. Aí a Bienal se presta para essa situação. Também acredito que, por exemplo, a Bienal de Berlim, quase supérflua, a meu ver, porque os museus e talvez as galerias já cumpram esse papel. E as feiras de arte também. Isso é interessante, o que não é o que a gente vê, infelizmente, aqui no Brasil, né? É. Porto Alegre também. Não, não só a Porto Alegre, onde você vai ver uma mostra de arte africana ou mesmo hispânica São Paulo, mas com certa dificuldade. Então, essa é uma vitrine para olhar um pouco para fora. Isso aí, acredito, é a função. pois muitas vezes as bienais buscam temas relevantes, temas que estão não só no debate artístico, estético, se não vão muito além, toca questões sociais, políticas, como é o nosso caso aqui. Porque você tem o Triângulo do Atlântico, você é obrigado a falar da escravidão, obrigado a falar de certas desigualdades, o papel de Portugal em tudo isso, não? O lado negativo, mas também houve, digamos, dentro da miscigenação e da criolização, digamos, houve certos ganhos culturais na música, nas artes visuais, na literatura, que se devem a essa matriz que veio dos três continentes. Não se pode falar só da escravidão, tem que ver que isso trouxe em termos de produtividade cultural. E quando a gente fala em América, a gente fala em Estados Unidos, também? Eu falo, eu sim, a última penal não fez isso, eu não estou aqui para criticar nada, mas a última penal, o título era América, só que América parava no Rio Grande, não daqui, senão do México, que é a fronteira entre Estados Unidos e México, certo? Parava por ali, né? Quando eu falo da América, ela inclui Estados Unidos, Canadá, obviamente, e tem artistas da América do Norte, menos do que da África e tal, mas eu acho que é bom ter isso. É o mesmo hemisfério. Eu sempre brinco que nós falamos os americanos, quando a gente se refere aos Estados Unidos. São os norte-americanos, americanos somos todos nós aqui. Todos vocês, e norte-americanos, e inclusive, eu sou quase obrigado a falar não só do tráfico negreiro, que envolveu 12 milhões de pessoas, mas também, o que é pouco conhecido, a migração não tão voluntária dos europeus para a América do Norte. Não tão voluntária. eram 60 milhões. 60 milhões. Pobre branco. Pobre branco. É verdade. Então, da Itália, o que a África vive hoje, essa explosão demográfica, onde a população se dobra a cada 25 anos, na África hoje, e em alguns países árabes também. Ocorreu na Europa 100 anos atrás, 150 anos atrás. cada família com sete filhos, na Europa. Então, mas essa migração europeia para a América do Norte, sobretudo, foi quase regime de semi-escravidão. O pobre europeu que deixava, não tinha nem dinheiro para pagar passagem. Então, um agente dava essa passagem para ele, ele teve que trabalhar dez anos só para o agente. Isso acontece ainda na Amazônia e no Nordeste brasileiro também, até hoje, certo? Regime indentured laborers, eles chamam em inglês, nem sei como traduzir, tipo de regime de semi-escravidão. Então, esse fluxo da Europa para a América do Norte foi bastante dramático também. Foi até aqui, os alemães que vieram aqui, os italianos, foi até um pouco mais amenos, porque pelo menos eles foram convidados, depois doaram uma terra. Não foi tão traumático. Não foi tão brutal. Tão brutal. Então, temos que falar, eu não posso falar do Atlântico sem América do Norte. Eu vou falar outra coisa que você vai ver, inclusive dentro do Marcos. Historicamente, os conflitos do Atlântico, porque é um oceano muito conflitivo, talvez o mais conflitivo de todos. Já começa com o Tratado de Tordesilhas, que dividia o hemisfério ocidental e o hemisfério ocidental. Então, historicamente, então, os conflitos estavam no Atlântico Sul, porque foi o tráfico negreiro e tudo. no século XX, esse conflito migra para o Atlântico do Norte. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Russa, Guerra Fria. Então, temos uma obra do Romy Potstaruk, artista gaúcha, que fotografou essas torres, tipo, fortaleza no meio do mar do Norte entre a Inglaterra e a Alemanha, que os ingleses construíram para atirar nos aviões alemães, certo? Então, muito, digamos, cruel esse Atlântico do Norte que envolve a América do Norte e a Europa. Então, não posso deixar de falar disso. Tá, tá certo. Então, a gente continua falando, eu vou lhe perguntar, vou lhe fazer uma pergunta, mas depois do intervalo, a gente tem um rápido intervalinho, está tão bom o papo aqui que eu esqueci do intervalo. Mas a gente volta em seguidinha com o Debate TVR. Não sai daí. Estamos de volta com o Debate TVR. Conosco aqui no estúdio, o presidente do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Paulo Amaral, e também o crítico de arte e curador da Bienal, Alfonso Hug. E você também está convidado a participar ligando pelo nosso WhatsApp, pelo 984-516-352. Eu vou só retomar, já retomo o assunto com o que nós estávamos falando antes do Alfonso, sobre essa questão da América do Norte, participando também na nossa Bienal, sobre a questão dos investimentos. A gente falava antes ali sobre a questão dos investimentos do governo nas edições anteriores. Não seria interessante abrir o leque dessa questão dos investimentos, principalmente particulares, privados, nas Bienais? Bom, na verdade, os investimentos, quando se fala em investimento de governo, algumas pessoas dizem, mas o governo não bota dinheiro nenhum, o dinheiro entra para as leis de incentivo, a rua nele, mas acontece que tanto uma lei quanto a outra representam renúncia fiscal, ou seja, o governo, ao invés de recolher esse imposto... Ele deixa de ganhar. Ele deixa de ganhar e destina esse imposto, cotas desse imposto a pagar, segundo as normas de cada lei, para os projetos de arte, de música, literatura, bienal, enfim. A base da lei é essa. Então, os governos colocam o dinheiro e tem também muitos financiamentos de caráter pessoal, também pela lei de alguma maneira, porque dificilmente alguém vai colocar dinheiro sem nenhum retorno. E há até os que não querem retorno, mas colocam algum, mas são aí pequenos investidores que também não querem nem aparecer. Mas, basicamente, aqui, o que está acontecendo nessa bienal é o que se previa. o leque de investidores, investidores não, de patrocinadores, é bem menor. E ele é bem menor porque ele se centra principalmente em bancos que sempre têm lucro. É verdade. Aliás, no Brasil, um dos maiores lucros do planeta. Sim, mas os bancos têm capacidade de fazer esse investimento e são muito pródigos nisso, acho que é importante isso. E também, algumas grandes empresas que já estão, vamos dizer assim, até grandes empresas que no passado faziam investimentos na bienal, não fazem mais, não têm mais capacidade, não têm mais lucro. A questão do lucro ficou muito difícil e isso restringiu muitos recursos. Basicamente, esse é o mecanismo porque a bienal é uma fundação, ela tem lá suas facilidades, mas diante dessas dificuldades econômicas no Brasil, é uma questão bastante complicada, não só aqui. Porque eu muitas vezes escuto, as pessoas perguntam, por que não tem grandes exposições, como no passado, as tapeçarias podem ser lá do Petit Palais e era coisa muito assim, do charme, né? Era o circuito... É restrito. É, era o circuito Elizabeth Anderson, Nova York, Paris, não me lembro que era outra cidade, acho que era Roma, né? Milão. Que vinha muita coisa da Itália, né? Milão. É, vinha muita coisa da Itália, como hoje ainda vem, muito pouco, vinha muita coisa da França. Esses projetos vinham para cá porque representavam a possibilidade de se colocá-los, se mostra, e para as entidades que os emprestavam, entre aspas, que na verdade alugavam, cobravam um FII por isso, e um FII alto, e ainda no caso específico do Petit Palais foi uma coisa interessante porque o Petit Palais fez várias exposições no mundo inteiro enquanto ele era reformado. Então foi uma maneira de tirar as obras para poder fazer a obra e ganhar dinheiro. E era um grande negócio e foi muito importante para o Brasil porque isso abriu o leque das exposições internacionais que é mais ou menos para os anos 90. Veio o Picasso, vários bancos trouxeram, vários investidores, veio o Picasso, o Mondrian, tudo isso, vinha qualquer exposições da Europa de toda a natureza, isso ficou muito difícil agora. Você olhar o panorama brasileiro tem pouquíssimas exposições de vulto que sejam de fora. Mas também tem uma coisa que nós passamos a entender que para nós termos um movimento artístico bom, importante, nós não precisamos trazer coisa de fora. Não é necessário. É porque essa coisa de fora estava muito ligada, sempre esteve muito ligada a um certo charme. Exposição da Europa. é aquela coisa, ninguém sabe onde fica o Marx, aí o senhor vai lá em Paris, ele vai no Louvre, vai a vários museus lá, no Marmotan, etc. teatro e tal, que é um museu que tem desconhecido, mas ele vai lá e de repente não sabe onde fica o Marx. Isso é muito comum. É isso, muito grave. Sempre que eu estou no táxi, eu pergunto, me deixo no Marx. Muitos não sabem onde fica o Marx. Nós já fizemos até, dentro, um encontro com o sindicato de taxistas, mostrar, mostrar, e isso ajudou bastante a percepção. Mas isso tudo estava muito ligado a uma questão de charme. É bonito trazer coisa da Europa, é bonito trazer da França, sobretudo, da Itália. A Alemanha já é uma coisa mais difícil. Agora nós vamos trazer a Alemanha para o Marx depois da exposição, uma exposição em parceria com o Instituto Goethe, que é uma exposição de gravuras e tal. Mas é uma exposição de gravuras, não são obras... A gravura não é menos importante, mas vale menos. Mas para o... Vale menos financeiramente, então são reproduções e são múltiplos. Então os valores são menores, o seguro é menor, o transporte é mais fácil de fazer, faz uma caixa. Então tudo isso diminuiu. Então nós estamos transitando aí num momento, e eu acho que vai longe isso, de fazer arte conforme a gente pode. E também de mostrar aquilo que possa vir do outro mundo, seja da Europa, qualquer lugar, também dentro de um sistema plausível, que não se faça uma coisa que não tem como pagar depois. Pois é. Você lembrava antes, Paulo Alí, sobre a primeira Bienal. E eu me lembro que foi um impacto muito interessante, até por essa questão que a gente via algumas manifestações na rua. A Bienal se presta para aproximar do povo a arte? Também se presta esse papel? A Bienal do Mercosul, isso dizia na época o secretário Nelson Boeira, que era o nosso secretário de cultura da época, um homem muito brilhante, muito versado em todas as coisas. Ele sempre dizia a Bienal é um divisor de águas, porque a Bienal, ela estabeleceu não apenas uma percepção maior da arte, como também uma possibilidade de negócio. Essas obras são comercializadas, não é? Não, na Bienal não. Na Bienal não? Não, mas eu digo negócio para eu seguir de fato. Quando se fala em negócio, havia sempre um tabu, que a arte não pode ser negócio, a arte é uma coisa iluminada, é um negócio do espírito. Não, não é. É na sua criação, mas tem que ser útil para alguma coisa. Então, os artistas vivem da arte. Aquilo ali estabeleceu um certo conceito sobre o que representa a arte. A arte é um negócio de valor, tem que se pagar, tem que se pagar pelo transporte, pelo seguro, etc e tal. Então, isso foi uma coisa que fundou, vamos dizer assim, um pensamento mais claro. E no bojo da sua própria realização, a Bienal estabeleceu, foi uma instituidora, instituidora, a primeira, eu diria aqui, e talvez em São Paulo, outros lugares, do mercado da arte. O mercado da arte aqui não é a venda de obras, é o mercado que envolve toda a questão estratégica do ambiente anal, que é transporte, o seguro, montagem, curadoria, arte, educação, toda a literatura, tudo aquilo que envolve, porque não é só uma exposição, a exposição até é o menos importante, o importante é o que fica depois, é o catálogo, os filmes, a divulgação. Tudo isso é um negócio estratégicamente falando, bem complicado, tem uma logística para fazer isso, a equipe da Bienal entende disso e as pessoas que são convidadas trabalham nisso quase que com exclusividade. Isso foi uma coisa importante, não se falava curadoria, não existia curadoria, hoje praticamente, até de uma maneira exagerada, quase não se considera uma exposição sem curador, o que eu acho uma grande bobagem, porque nem sempre é necessário um curador, às vezes o artista mesmo, ele mesmo pode fazer isso. Mas é importante ter curador, porque o curador também pode instituir e pode ajudar no espírito crítico, que era uma coisa que se fazia qualquer coisa. Mas só para lembrar, a primeira Bienal do Mercosul deu aqueles embates todos pela razão de que não houve artistas gaúchos. Então, os artistas gaúchos se sentiram frustrados fizeram a segunda Bienal, chamavam a Bienal B, que ocupavam vários espaços da cidade, do mercado público, etc., e fazia isso a Bienal. Mas é interessante que essa Bienal B foi muito bem-vinda pela Bienal, que até apoiou esses eventos de uma maneira, não era um prêmio de consolação, mas era respeito a esses artistas e não houve nenhum conflito, não houve nenhuma coisa maior. Depois, nas sucessivas Bienais, começaram a entrar os gaúchos, e muito bons, porque nós temos aqui uma arte de excelência, e foi mudando esse olhar. É interessante fazer essa comparação com a nossa primeira lá. Mas, Alfonso, nós falamos sobre a questão, então, dessa união ali, como a gente fala, em Europa, África e América, como um todo, e não só como aqui a América do Sul e a América Central. É, é importante entender a América como hemisfério ocidental, os portugueses e os espanhóis já sabiam disso, na verdade, contratado de Tordesilhas em 1494, e praticamente toda a América era espanhola, inclusive a América do Norte. Isso é, a gente, não tinha ingleses interessados em ninguém. E Portugal, inicialmente, não estava interessado na América, nem no Brasil, nem na África, senão na Ásia e no lucrativo comércio das especiarias, da seda, então, na Arábia, Índia e nas Ilhas Molucas. Para poder chegar lá, eles precisavam de pontos de apoio na costa africana. Entendeu? Primeiro, Cabo Verde, depois na Guiné, depois Nigéria, Gana, Nigéria, Angola, sempre descendo um pouco mais. Então, o hemisfério ocidental, inicialmente, era praticamente completamente espanhol. segundo o Tratado de Tordesilhas. E Portugal chegou quase por acaso ao Brasil. Dizem que Cabo Verde estava a caminho da África do Sul para circunnavegar. Abriu o ângulo de mais. Como eles têm que, para navegar no Atlântico, teve que fazer essa curva para o lado direito e assim chegou ao Brasil. Esbarrou no Brasil. Então, a gente vê o continente como um todo, acho que é a forma correta. E como é que a gente pode traçar essa questão também em tempos de a gente falar nos espaços físicos? E hoje se tem muito a questão virtual, a questão da internet, tem essa integração da Bienal também com esse mundo virtual ou se quer continuar passando para o espaço físico mesmo e deixar a visitação para os museus, para a rua? Na verdade, até já houve discussões sobre exposições virtuais. Eu participei em Paris há muitos anos atrás, logo que instituíram o CDOM, que é uma coisa de museu. Dá para botar no museu agora. Em 97, eu fui a Paris, teve um simpósio no Louvre a respeito dessa coisa, porque nós recebemos um prêmio na época, um dos melhores CD-ROMs do mundo foi o feito pelo Marx na época em que eu fui diretor. Aliás, foi feito antes, eu assumi, esse CD-ROM já existia. Eu tive só a graça de ir. Ele foi feito com a PUC, com o pessoal do museu, com o pessoal da universidade, enfim. Então, lá se discutia muito sobre a natureza da visita a uma exposição. Tem a questão do fetiche, quer dizer, aquilo que você vê. Vou dar um exemplo. Em Istambul, tem o Palácio Top Cap, tem um item lá que é muito importante, que é um pouco do cabelo do Maomé. Um pouco do cabelo. e ele está numa caixinha, uma coisa imperceptível, mas é o cabelo do Maomé. Então, aquilo ali atrai, você entra no Top Cap, um monte de gente, mas ali, para ver aquele cabelo do Maomé desse tamanhozinho, todo mundo vai ver, porque eu vi o cabelo do Maomé. tem um assunto de fetiche. Essa palavra é muito usada pelo Fábio Magalhães, que foi o curador da Bienal, da segunda, terceira Bienal aqui. Eu não conhecia, porque fetiche é uma palavra, psicanaliticamente falando, bem significativa de outras coisas. mas se usa isso, eu já vi também escrito. Então, naturalmente, que vê a obra de arte em loco é muito importante. Se não fosse assim, que a gente veria as exposições do Louvre, do Orsé, do Prado, por foto. Hoje, até se pode ver com muita qualidade isso, mas não é a mesma coisa. Tem as visitações em 360 graus, em terceira dimensão. Não é a mesma coisa. É melhor, porque não tem gente na frente, não tem fila, não se paga, mas a verdade é que não é a mesma coisa. Não, nunca vai ser a mesma coisa. Assim como estou falando contigo, é diferente se eu falar por telefone. Então, mas isso não elide, vamos dizer assim, a possibilidade de se fazer coisas pela internet. Eu não sei qual é a política da Bienal, certamente, ela vai disponibilizar muita coisa pela internet e por outros meios. Naturalmente, que não vão substituir a amostra em si, mas certamente ela vai utilizar. Hoje, nós temos uma gama de possibilidades, de redes sociais, de outros meios. Até para atingir um público maior também, para ver uma adaptação. Sim, sim, claro. Hoje, é mais fácil para ver a propaganda sobre a Bienal. A primeira Bienal, nós não tínhamos internet, praticamente não tinha. Não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha nada. Você que é mais moço que está assistindo, se vive sem internet. Eram páginas e páginas de jornais locais pagas com a peso de ouro. A peso de ouro. E hoje, você faz tudo isso pelo Facebook e com uma economia enorme. É verdade. E com um alcance talvez maior. Talvez maior, com certeza. Alfonso, a gente tem aqui então 70 artistas, mais ou menos. Como é que são distribuídos aí para o pessoal conhecer a obra desses artistas aí? Como é que ficou a distribuição? Não, temos 70 total, dos quais 18 do Brasil, 9 ou 10 da América Hispânica, 11 da África, 10 da Europa e 6 ou 7 da América do Norte. Distribuídos pelos três museus na Praça da Alfândega e ainda uma instalação sonora com idiomas indígenas e idiomas africanos na igreja Nossa Senhora das Douras. Isso é muito interessante, porque se fala muito quando se fala da arte indígena também, se fala muito na questão da colonização negra aqui e tal, mas falar também da arte indígena. Essa instalação é muito querida para mim, mostra de um lado a diversidade, a riqueza tanto da cultura indígena, que ainda tem 500, 600 idiomas na América Latina, África tem 2 mil idiomas, dos quais 500 na Nigéria, eu vou mostrar só 8. Então, aquilo é um enorme tesouro não só de linguístico, mas também de conhecimento, vários deles obviamente ameaçados de extinção, tanto aqui como na África, na África tem um pouco menos, existe mais lá, até os idiomas pequenos. Vai entrar na igreja, não tem nenhuma obra visual, além das obras que fazem parte do acervo da igreja, se não só a Caixa de São escuta esse universo muito rico, tanto dos idiomas nigerianos e dos idiomas indígenas. Que interessante, porque se fala muito nessa questão da África e se esquece realmente a arte. O que me chama a atenção é que as pessoas reclamam de alguma planta que está em via de extinção ou alguma onça ou algum animal, um jaguar ou um crocodilo. Poucas vezes se fala dessa perda insubstituível das culturas, dos grupos étnicos, junto com o idioma também desaparece todo, digamos, esse grupo étnico. A tendência, infelizmente, é essa. O Brasil até hoje tem 170 idiomas, poucas pessoas sabem disso. 170. 170 o Brasil, Nigéria, como já falei, 500, que é quase o recorde mundial. De idiomas. Só a nova Guiné tem mais. Essa tem 700. 700. Em cada vale tem um. Meu Deus. Então, isso aí eu acredito vai ser um enriquecimento interessante de toda essa questão do Atlântico. e não é muito comum a arte indígena participar de Bernais assim? Não. Não, né? Não, não, não. Não é mesmo. Não é comum. Acho que vai ser uma grande oportunidade do público gaúcho e brasileiro de poder entender um pouco melhor essa situação. Veja, consegui convidar um artista chileno, até alemão, chileno. ele descobriu a última falante do idioma Yamaná. Tem uma pessoa só, é uma senhora, normalmente a última pessoa que fala o idioma é uma mulher, porque a expectativa de vida dela é maior. Então, a Cristina Calderón na Terra do Fogo do lado chileno que é a única sobrevivente da tribo Yamaná. Ele gravou. É quase um patrimônio histórico. com certeza. Inclusive, acha que essa senhora já foi quase declarada patrimônio histórico do Chile, felizmente. Mas com certeza. Impressionante. A gente já está chegando ao final do programa, temos aí cerca de um minuto. Então, vai ser mais um divisor de águas, então, a 11ª Bienal. Sem dúvida. A Bienal sempre cumpriu esse papel. Acho que vai ser uma grande Bienal pelo seu conteúdo. já tenho visto algumas coisas da montagem. Pela curadoria do Alfons, sem dúvida nenhuma, e pela persistência, pela resiliência da Fundação em continuar com essa programação numa época tão difícil. Apesar de todos os nossos problemas, né? Tão difícil. É verdade. Seria mais fácil assim, para com esse negócio, um dia deixa melhorar para a gente retomar, mas aí é difícil também de retomar, né? É verdade. É que nem essa língua aí, essa língua tinha que se perder nunca mais. Ah, se perdeu. Achei fantástico mesmo. Aqui a Bienal acontece de 6 de abril a 3 de junho de 2018, agora no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, também no Memorial do Rio Grande do Sul, no Santander Cultural, na Praça da Alfândega e também na Igreja Nossa Senhora das Dores. Eu quero agradecer ao Paulo, ao Alfonso, muito obrigado pela participação aqui no Debate TVE. Então a gente vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Esperamos por você. Uma ótima noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.